No Dia Nacional do Voluntariado, comemorado hoje, vamos conhecer uma iniciativa de Belo Horizonte que une comunidade e judiciário em prol da população em situação de vulnerabilidade. A reportagem de Cid Marcos. A equipe que se ajuda é formada por cerca de 40 voluntárias e voluntárias. O nome do time está na camisa, Projeto Bartimeu. O técnico é ele, o Padre Gilson, que idealizou todo este trabalho. Em resumo, a missão é levar pessoas em situação de rua ao pódium da humanidade. Mais leve e mais bonito de se ver. Um reflexo que... Só aviso pela ação. Olha isso aqui, limão fresquinho, de ótima qualidade. Limão que vem muitas vezes de sacolões e também da ceasa. Assim como abóboras, banana, mamão. Tudo isso é colocado aqui em cima dessa mesa como se fosse mesmo uma feirinha. Aí moradores da região vêm aqui e compram mais barato. Isso pra poder ajudar, olha, lá no fundo. O que não é vendido lá, vem pra cá. Pra essa mesa solidária. Onde é feito um almoço caprichado. Nós não pagamos aluguel aqui. Aqui a gente só paga o IPTU, água e luz. E o que a gente usa. Já tem três anos e meio que nós estamos neste lugar. Hoje com uma média de quase duas mil marmitas por semana. Enquanto o almoço não fica pronto, as pessoas em situação de rua tomam café. E se aliviam. Ganham toalhas e roupas pra tomar banho. Jonathan foi um dos primeiros, digamos, nesta disputa sadia. Banhozinho, gostosinho. Porque banho gostoso de tomar. Graças a Deus, tudo abençoadíssimo. Amém. As roupas doadas vêm deste bazar montado no local. O que não é doado, é vendido. É como se fosse um patrocínio da equipe. Vende e aí vai virar tempero, vai virar o gás que a gente compra, a água, a luz. Vira também uma equipe ainda maior. O núcleo de voluntariado do TJMG também entra neste ranking de apoio. A gente divulga as políticas aqui. Então as pessoas, inclusive, que vêm aqui são convidadas a irem até os nossos mutirões pra fazer retirada de seu documento, ver o seu processo. Às vezes a pessoa tem uma ação em tramitação que ela não tinha notícia, que não estava acompanhando. E através desse link do projeto com o Tribunal de Justiça, a pessoa consegue regularizar um problema na Justiça, consegue resolver uma situação, consegue um benefício do INSS, consegue um benefício dos programas, dos projetos sociais todos. Então é muito importante essa união do projeto e do Tribunal de Justiça. É uma corrente do bem. Cada um colaborando com aquilo que tem. Depois do almoço, já no final da tarde, o time Bartimeu ajeita outras marmitas. A equipe segue para o centro da cidade. A Adriene valoriza o trabalho da equipe Bartimeu TJMG. É campeã, nota 10, tá? Medalha de ouro. De ouro. Mais precioso que ele, foi ver Sérgio fazendo a primeira refeição do dia. Bom demais, né? Dá energia pra você continuar a batalha pra frente. É a fome sendo derrotada pelo espírito de equipe. Não é bom só pra quem recebe essa doação, mas principalmente enriquece a vida, as nossas vidas, né? E eu acho que cada um de nós pode fazer essa diferença, né? De tentar fazer alguma coisa em prol do próximo e tornar a cidade de Belo Horizonte mais humana, mais acolhedora. Obrigada. 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 Tchau, tchau.